O que é a região metropolitana de Fortaleza? Que há cinco anos aflinge esta região. Estamos, por orientação do presidente Michel Temer, liberando mais 40 milhões de reais que serão repassados para o governo do Estado, para diversas obras na região metropolitana que possam captar água e garantir a distribuição para a população desta região. Isto se junta aos esforços de investimento do governo federal, com a transposição do São Francisco, com o Cinturão das Águas, com obras espalhadas pelo interior do Estado de adutoras de engate rápido, tudo isto preocupado com a seca no Nordeste, com a seca no Estado do Ceará. E gostaríamos de o confraternizar com a representação do Estado do Ceará no Congresso Nacional, de maneira especial aos nossos queridos senadores Tárcio e Eunício, e principalmente com a população do Estado que nos assiste neste momento. que esse projeto que foi apresentado na questão da seca ao presidente Michel Temer, ao ministro Helder, com a participação do senador Tárcio Gereissati, minha e de outros parlamentares que nos acompanharam nessa caminhada, todas as demandas feitas pelo governador Camilo Santana estão sendo atendidas. Essa é mais uma demanda que foi feita pelo governador em relação à questão da região antropolitana de Fortaleza e da capital Fortaleza. Portanto, o valor integral que foi solicitado pelo projeto apresentado pelo governador para resolver a questão emergencial de abastecimento de água em Fortaleza da região antropolitana, graças a uma ação do ministro Helder, uma determinação do presidente Michel Temer, com a participação do senador Tárcio Gereissati, que esteve em todas as conversas e reuniões, e nossa, esses recursos estarão sendo liberados da defesa civil para a defesa civil do Estado. Portanto, o governador Camilo Santana vai receber o valor que ele solicitou ao presidente Michel Temer, através do ministro Helder, com a participação, repito, nossa e do senador Tárcio Gereissati. É só complementando o que eu queria parabenizar aqui ao governo Temer, especialmente ao ministro Helder Barbalho, pelo esforço que tem feito em trabalhar em cooperação muito próxima com o governo do Ceará, atendendo todas as demandas para que, dentro do possível, sejam dadas as condições para que o nosso povo, o povo cearense, possa superar essa época de crise hídrica, de seca, que realmente vem fazendo, vem trazendo um sofrimento muito grande, ministro, ao nosso povo. Mas, com certeza, sabemos e temos a convicção e temos hoje, mais do que isso, os fatos, que o governo federal está sempre presente conosco nessas horas de defesa.